E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos entrando agora na nossa gravação do Desafio Renko do dia de hoje. Dia 8 de dezembro de 2022. Até o momento temos sido espancados de toalha molhada pelo mercado usando o RON11 Renko. É bem verdade que eu tenho usado pouco tempo do dia para fazer as operações porque eu tenho tido pouco tempo para operar. Mas como eu já tive 4 dias consecutivos no LOS, 4 dias consecutivos no LOS, eu entro já no modo de contenção. O modo de contenção é o meu risco clássico por dia era R$200,00. E quando eu entro no modo de contenção, que é 4 dias de LOS seguidos, eu corto meu risco pela metade. E agora meu risco máximo é R$100,00 por dia. E se eu passar mais 4 dias no LOS, eu corto para metade, passando a ser um risco máximo de R$50,00 por dia. E com isso, então, considerando que eu tenho 2 trades por dia, com risco de R$100,00, se eu botar R$50,00 em cada um, eu consigo fazer somente 2 trades. Eu me torno bem mais seletivo, muito mais cauteloso e muito mais contido nos trades que eu vou fazer. Eu vou procurar realmente ser muito mais criterioso nas entradas. É bem verdade que enquanto eu estava no Storm Relâmpago, algumas boas entradas de Renko surgiram. uma primeira venda aqui, uma outra venda aqui, uma outra venda aqui e uma outra venda aqui. Infelizmente, eu não as aproveitei porque eu estava durante a nossa conversa lá no Storm Relâmpago, eu não estava operando. Agora são 9 horas 37 minutos, terminado o Storm Relâmpago, eu tenho 1 hora para operar aqui o Renko. só 1 hora, e se não aparecer um sinal perfeito, eu não vou fazer nada. Na verdade, é um pouco menos de 1 hora porque eu tenho que sair para o meu treino de pilates, que é geralmente nas quintas-feiras. Então, neste momento aqui, vamos olhar se vai aparecer alguma coisa nessa situação. aqui eu não consigo fazer absolutamente nada, pelo menos estão nesse ponto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu preciso. para ajeitar isso aqui, para ajeitar essa tela assim, eu não abri nem mesmo posição na minha conta maior, não abri, não vi uma oportunidade boa de ser feita na conta maior, então não fiz nenhum trade ali. Neste momento, a gente perdeu a mínima do dia anterior, a mínima de quarta-feira foi perdida agora há pouco. Eu vou esperar um repique, eu vou esperar que esse repique venha de preferência até metade da movimentação de queda que foi trabalhada, ou seja, perto da região de 109.084 pontos, que é esse fundo anterior perdido aqui. Quando aparecer esse fundo, esse ponto aqui, esse repique até aqui, e surgir um candle vermelho, nessa situação, eu vou bater na venda, dentro do índice futuro. E é onde eu quero, então, que o próprio Renko se aproxime, eu quero que ele chegue até essa zona aqui. Quando eu chegar nessa zona aqui e virar para baixo, aí eu sou vendedor dentro do Renko, para trabalhar a ponta da venda. Deixa eu tirar isso daqui. Então, por enquanto, a minha zona possível de venda, a minha zona que eu estou afim de vender, é perto de 109.70. 109.70 aqui é a retração de 50% de todo o movimento atual de queda. É bem verdade que nesse exato momento, a gente está se aproximando da abertura deste candle aqui, e que vai funcionar como resistência. Aqui tem uma resistência, aqui tem pressão de venda rolando. A gente está com o stochastico dentro do sobrecompradaço, aqui já no 11R, com a média móvel caindo. Então, seria um trade possível fazer uma venda nessa posição, seja uma venda no modelo clássico, que seria daqui, que eu estaria riscando R$48,00. Ou seja, uma venda no modelo de R$50,00 com apenas um contrato. Se eu coloco a venda com o modelo de R$50,00, eu vou trabalhar somente com um contrato. E isso naturalmente significa ter um stop mais longo, operando em uma posição mais leve. e dar uma pensada aqui, o que eu considero mais sensato a ser feito. É, aqui eu vou trabalhar dessa maneira, assim, bem assim. A gente se aproximou da máxima do que é no anterior. Agora, então sim, se bater aqui esse sinal de venda, esse vai ser o primeiro trade que eu vou estar assumindo. Vamos ver se vai rolar esse movimento aí. É um trade que eu gostaria de fazer. Para mim, ele só seria mais perfeito se a gente tivesse conseguido se aproximar desta região aqui. Então, eu até gostaria que ele não fosse acionado agora. Eu gostaria que esse troço subisse um pouquinho mais e chegasse realmente na zona principal de resistência que está em R$109,40. Quando a gente coloca aqui o volume profile, o volume profile do dia indica que a maior quantidade de trades no dia de hoje, no dia de ontem, estava nesta região. E no dia de hoje, até agora há pouco, estava aqui. Mas a gente tem um volume mais forte nessa zona aqui de R$108,580. Mas esse ponto de controle, nos primeiros minutos do dia, não é tão importante assim. Ele só vai ser mais importante, vamos lá, a partir das 11h30 da manhã, aí realmente a gente começa a ter um ponto de controle mais nítido no mercado e mais sólido, inclusive, nas interpretações dele. Em termos de suportes de ponto de pivô, vamos olhar aqui rapidamente, a gente tem um suporte bem estabelecido aqui no ponto de pivô do dia, na verdade a resistência estabelecida em R$109,617. E temos uma outra resistência estabelecida nesse momento em R$108,924. São as duas resistências que mais são importantes neste momento. E por enquanto, estamos indo na direção delas. Veja que eu coloquei aqui embaixo o volume, para os amigos que gostam de olhar o volume, eu não olho muito, mas realmente o volume, foi o volume importante, nos primeiros três candles do dia, está sendo o volume fraco nesse momento de alta. volume fraco no movimento de alta e volume forte no movimento de baixa. Tá bom, ok, entendi. Veja que o mercado consegue acionar mais uma altinha. Beleza, era o que eu queria que ele fizesse, era o que eu gostaria que ele fizesse, ele abre mais um box. E agora eu posso puxar para cá. Entrada. Estocástico bem sobrecomprado. Tocando uma zona de resistência do período maior, que é a abertura da barra grande do candle anterior. É bem verdade que essas três barras aqui, elas podem ser unidas numa barra única, que construiria uma mega barrona. Que seria essa daqui. Então tudo isso daqui é uma única barra. Se ele fizer um blended disso. E quando a gente tem esse tipo de barra, a gente sabe que a abertura desse candle funciona como um imun magnético, mas na verdade o ponto mais importante de reaproximação é na redração de 50, que está aqui, nesta zona. A zona de 109,96, 109,95, 109,100. E é aqui que eu quero que o mercado chegue e dê a venda. Este é o meu ponto. Vamos ver se vai rolar isso daí ou não. Vamos ver se vai rolar isso daí. Agora entra o avista, o leilão do avista rolando. Eu vou puxando minha venda aqui, já que eu continuo subcomprado numa tendência de baixa, e se aproximando agora da zona de resistência. Eu quero muito que chegue nessa região aqui, porque eu sei que aqui vai ter vendedor batendo e tentando travar o mercado. Abre mais um box, está abrindo vários box agora. Estamos indo na direção desse movimento. Tem alguns traders, alguns traders fazem uma técnica bastante interessante. Qual que é a técnica que eles utilizam? Bom, já que eu estou numa estrutura de baixa, e dentro dessa estrutura de baixa, perna de baixa, a última perna de baixa foi essa, eles colocam basicamente isso daqui. Eles já botam imediatamente uma ordem de venda aqui. Já deixam a ordem de venda esperando o repique até a retração de 50. e colocam a recompra dessa venda na retração de 61, um tique acima dessa retração de 61, e colocam o alvo da operação, eles pegam esse próprio Fibo aqui, colocam uma ferramenta a mais, e neste caso colocam 160, não, perdão. 160, isso. E botam duas vezes, isso. Perdão. E daí com uma única ferramenta, que é a retração de Fibo, ele já tem a retração de toda essa perna, ele vai esperar o repique até aqui. Quando bate aqui, ele vende. Coloca o stop acima dessa massa, acima dessa retração de 61, e coloca o alvo aqui embaixo. Então vejo que fica uma relação risco-benefício muito boa. uma relação de 129 pontos de stop para um alvo de quase 1.500 pontos. Claro que o nível de acerto vai ser baixo, vai ser bem mais baixo, porque a gente está colocando aqui já um stop curtinho. A outra maneira de fazer isso seria colocar o stop acima da retração de 14, que seria esse daqui. Neste caso, você fica com um stop de 795 pontos para um alvo de 1.500 pontos. Continua sendo uma relação com benefício bastante interessante, que poderia ser implementada. ó, deu a venda aqui agora do futuro, pelo modelo do REN. E que poderia então ser implementada por um trader mais agressivo. Sim, algo plausível de ser feito. Vamos ver se o mercado vai vir. Pelo menos assim. Se vier até pelo R.P. já fica um pouquinho mais feliz. Não, isso é uma sacaneira, cara. Bom, então o que o cara faria aqui? Ele pode colocar basicamente, digamos que ele aceite um risco de 250 reais. Exemplo. Então, neste caso, o cara poderia colocar a sua venda aqui, neste ponto. O seu stop ficando aqui, neste ponto. Então, ele está riscando 178 reais. E o alvo dele fica aqui. 299 reais. Essa é uma forma de operar, que mantém uma relação risco-benefício bastante saudável e muito útil para traders. porque, na verdade, a gente sabe que na maior parte das vezes o nosso ganho, ele advém não do nosso nível de acerto, mas sim de uma boa relação de payoff sendo trabalhada. Esse meu stop está muito curto aqui. Esse meu stop também é volatilidade do mercado. Está me pegando. Isso aí me pegar. Stop. 1, 2, 3 e? Foi. O stop aqui está muito curto. A volatilidade do mercado está muito grande. E isso está me pegando várias e várias vezes. Esse tem sido o problema, um dos problemas do Renko nos últimos dias. O outro problema é que eu não estou realizando o parcial. Esse é um outro problema. Operar com conta menor é diferente de operar com conta maior. Muito diferente. A gente tem que ter isso em mente. E eu roubei. Então, eu vou deixar essa operação montada aqui. Se o cara trabalhasse aqui, ele botaria o stop dele aqui assim. Aí veja o tipo de relação que ele tem. Mesmo que ele tenha 15% de acerto numa relação com benefício dessas, o modelo fica bom. O modelo fica bem interessante. Eu vou até fazer isso dessa maneira aqui. Mas eu vou deixar um stop acima de 14%. Que é o risco máximo. Para buscar esse algo aqui. Na conta maior. Poderia fazer isso, inclusive, com... Geralmente, o meu risco para a maior parte das minhas operações é uns 500 reais. Então, agora sim. Isso aí. Essa é a forma. Se der um novo sinal de venda aqui, vamos assumir. Vamos assumir venda. Só que eu vou assumir venda com o meu stop um pouco mais longo. Sim. Apenas um contrato. O stop mais longo. O meu stop fica acima desse ponto. E meu alvo, então, vai ser lá embaixo. Esse que eu vou fazer. Menos contratos, como se diz. Eu teria feito esse trade retrospectivamente falando. Eu não vejo nenhum erro técnico de fazer esse trade aqui. Para mim, o trade foi bem feitinho. Não é um trade que eu me arrependo. E essa nova venda, eu também não me arrependo mesmo que ela venha para o stop. São duas vendas que, para mim, estão encaixadas dentro da ideia do que eu estou operando. Estou caixa sobrecomprado, média móvel caindo, deu o sinal, faz a venda, existe o risco do stop, existe o risco do stop, e paciência. 9 horas e 51 minutos. Uma coisa que me ajuda nessa operação, vou entrar num time frame um pouco mais curto, é o 3 minutos, o estocástico bem sobrecomprado, no 3, com a média móvel de 80 caindo. Isso é um ponto que também, usualmente, traz o preço para baixo, traz o mercado para baixo. Trava o mercado para baixo. Olha se vai rolar esse trailer agora, dentro do Renko. Oh, Renko, está de sacanagem comigo. Está de sacanagem comigo. Existe a possibilidade de ser um ombro, cabeça, um ombro invertido? Até existe. Mas terei que fazer um recuo até esse R1 aqui, daí voltar a subir, coisa que ainda não fez. exige a possibilidade de ser um V15, isso torna. Eu acho que é muito cedo para ser um V15, nós estamos recém no início do dia, então isso aqui é o primeiro movimento de queda, a gente faz o segundo movimento, e agora a gente está iniciando o terceiro movimento. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Estou até pensando em entrar vendido em conta maior também. Mas eu tenho que esperar pelo menos a formação deste quendo vermelho aqui. Faltam 25 segundos para ele. Quando esse quendo formar-se, eu vou bater na venda. na perda mínima deste quendo. É um trap de raposa, uns 6 minutos. E para mim o interesse. Deu. Formou o candle. Eu vou bater aqui. Neste ponto. O meu stop vai ficar lá em cima, como já bem mencionado para vocês. Vai ser um stop mais longo. E meu alto também é mais longo. Como daqui a pouco eu vou estar lá no meu pilates, eu não vou nem estar olhando o mercado, eu vou deixar essa operação montada e vou embora. aí a relação não ficou boa, está vendo? 600 para 690. Não consigo deixar um stop aqui. Então, deixar um stop acima da atração de meio. Aqui. Pronto. Essa relação fica melhor. Essa relação fica melhor. Para buscar literalmente essa perna aqui, para baixo. esse alvo já tinha sido dado pelo 1.61 da retração em cima. Por isso que eu gosto de deixar isso só preparado. Mas tem que perder essa mínima aqui. Por enquanto não perdeu. Tem que perder essa mínima. Esse candle vermelho aqui. Vamos olhar se vai perder. No 11R já deu sinal de venda, mas não gostei porque ainda não foi. Está andando. Não, não, não. Não, não. Acho que eu vou botar errado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está certinho. tem uma grande oferta de compra aqui em 108, 750. Eu tenho que buscar minha venda abaixo disso. 108, 745. Para não correr o risco de eu ser vendido em cima de um suporte. Precisava o mercado começar a ser caído. Antes da abertura do avista. A abertura do avista pode trazer uma certa pressão de compra para o mercado. Eu não gostaria. Não. não gostaria. Está de sacanagem comigo na cara disso. Dá o sinal e daí desiste. É isso. Esse é o tipo de candidato que está fazendo comigo. Deixa eu ver. de ver. É isso. É isso. É isso. É isso. Vou esperar o mercado se definir, né? Eu estou colocando aqui no Waze quando é que eu tenho saído para o meu pilates, tenho saído aqui às 10h18h, o que me dá ainda uns 20 minutos. 6 minutos, o futuro está realmente parado nessa zona de resistência que a gente tinha originalmente comentado com vocês. A gente percebe que a média móvel bateu aqui com uma resistência, os compradores estão tentando segurar e estão conseguindo segurar nesse momento, os vendedores tentaram empurrar agora, agora tem a abertura do à vista, aqui está o VVAP, como vocês estão vendo, a gente tem uma grande negociação rolando neste ponto aqui, que é o ponto de controle atual do mercado. Se a gente conseguir fechar abaixo disso, aí abre o cenário realmente de voltar perto da mínima. mas vai depender de como vai ser a abertura do à vista e, por enquanto, o cenário não está favorável com o trade, não. Ainda bem que na minha conta maior eu não enchei o trade ainda. 9h59, tem mais um minuto ainda, os leilões do à vista saírem. E aparentemente a gente vai dar um leilão de alta na Petra. Vou botar aqui a Petra para a gente ver. Se ela sair nesse gap usamos de alta aqui é coisa difícil, não dá para a gente ver. muito difícil para mim a venda o raleg e desse ponto também aparentemente um dia e aí não é um gap tão forte quanto eu esperava o bradesco que eu tô vendido e vamos fazer esse movimento bom o índice futuro segue na minha interpretação com a tendência de baixo tentando perder suporte mas a gente está em cima desse suporte exatamente em cima dele exatamente em cima dele inclusive em cima da mínima do dia de ontem que é esse ponto aqui essa linha azul é mínima de ontem mínima do dia o que a gente perdeu não é um trap porque a gente não rompeu no queno seguinte isso aqui para mim é um repique até a mínima de ontem que foi perdida e agora eu esperei que seria uma resistência e daí a gente forma um quendo vermelho que é o troca de polaridade e daí a gente perde a mínima desse troca de polaridade e daí a gente aciona a venda então esse é meu plano o mercado tem que agora concordar com o meu plano por enquanto não teve nenhum quendo preto nessa região o psalde é um quendo preto um quendo baixista para realmente poder acionar uma venda legal dentro do futuro mas ainda não teve agora agora olha a velocidade saímos da vista eu vou liquidar essa posição aqui nesse ponto na mínima do dia se der certo vamos ver se vai vir o sinal de venda foi acionado o sinal de venda foi acionado mas não gostei da resposta rápida que os compradores tentaram retomar o controle do mercado não gostei bem vamos venda se apresenta a venda essa resposta aqui essa sombra inferior mostra que os compradores atuaram muito rapidamente para conter o movimento de venda do mercado isso significa stop bem provável eu tenho aqui uma pressão de venda batendo mais importante nessa região que está aqui mas de fato esse repique aqui foi desnecessário esse movimento aqui mostra que os compradores estão mais afoitos do que eu gostaria mais interessados em operar do que eu gostaria a Ciberia Nacional está rompendo a máxima de ontem hoje agora o comprador está entrando vai dar stop pelo jeito naquele 3 que desagradável fazer o que né fazer o que vale abriu forte no gap de alta nesse momento vou voltar aqui a Vale puxando forte a Vale ela ela que está me sacaneando a gente tem a Petra a Inele não não abriu ainda a Petra Ciberia Nacional rompeu a máxima eu estou vendido em Alpa ainda e a Alpa está indo bem essa venda está indo legal tem muito mistério a ser feito essa venda segue sendo feita esse candle aqui ele é um preço espetacular de inversão então já me obriga a puxar meu stop para essa máxima aqui e agora perdendo essa mínima eu fico bem feliz porque é uma barra branca ignorada e largarei um alvo na Alpa aqui embaixo pelo menos então meu alvo aqui já fica um alvo bem legal de ser trabalhado seria mais ou menos essa região aqui e está legal então esse é um swing trade que eu estou conduzindo em Alpa também estou vendido em Bradesco vamos ver como é que vai ser isso aqui essa venda de Bradesco já saindo do leilão está movimentando dessa maneira não andou muito por enquanto se vier para cá vai ser um trade bem legal e um stop de R$2,400 para um ganho buscar um ganho de R$5,00 e pouco cara o futuro está de sacanagem futuro está de sacanagem estou pensando aqui se teve algum equívoco nessa primeira venda não vejo nem nessa segunda venda não vejo talvez o equívoco aqui fosse eu não ter liquidado o meu ponto de empate para recetar todo o meu dia mas foi muito rápido o movimento não vejo ele agora abre um novo sinal de venda a gente tenta roubar essa máxima e a perda dessa mínima ou abertura de um box vermelho aqui que seria perder esse ponto vai trazer vendedor de volta de volta vamos ver se isso vai rolar dessa maneira mas essa sombra cara essa sombra inferior aí não sei não gosto disso mostra que a mínima de ontem está sendo defendida por compradores de uma maneira mais intensa talvez essas minhas duas vendas aqui no 11R pudessem ser consideradas erradas pelo fato de que elas estão em cima grudado nessa mínima de ontem que funcionaria como suporte é a gente poderia pensar dessa maneira poderíamos o mercado está abominavelmente fraco pessoal o mercado está abominavelmente fraco chega a ser um troço assim ele dá um nojo ele não consegue estabelecer-se direcionalmente para nenhum dos lados nem para cima nem para baixo muito antes pelo contrário 23 o que 23 fez deu entrada por máximas e mínimas essa mínima aqui de ontem está realmente segurando o mercado o que significa que eu vou sair da posição media da pessoa na conta do rio eu vou sim porque se eu conseguir sair com algum lucrinho mesmo aqui no empate eu fico com a possibilidade de abrir um novo 3 no período da taxa quando eu vou poder olhar melhor é isso que eu falei tentar sair exatamente em cima da mínima de hoje e ontem e ontem isso porque eu tenho que sair daqui a 3 minutos para o meu pilates se eu não tivesse que sair eu ficava vendido se eu não tivesse que sair eu ficava vendido tanto é que a outra posição vou permanecer vivo e vendido comprar vendido né na outra na conta barra vamos ver a sombra inferior aqui tocando várias vezes a mínima de ontem rejeitando essa perda tá ruim tá ruim tá ruim, tá ruim, tá ruim nós vamos testar a abertura do dia pelo jeito de qualquer maneira neste momento não tem nada a fazer se eu ver essa massa tem que estopar a minha posição maior porque isso vai empurrar o mercado imediatamente para cá e também vai estopar a minha posição bem aqui pronto assim isso e aí eu tô com vou ficar com 90 reais de prejuízo no dia o que me permitiria eventualmente tentar fazer um novo trade no período da tarde se eu fizer eu vou registrar esse trade e daí eu publico no Instagram o trade e daí a gente pode ver a evolução da curva do capital ao longo do dia de hoje ou eu posso até tentar gravar de novo e largar dois vídeos é que largar dois vídeos no mesmo dia o próprio YouTube não olha isso com bons olhos mas eu posso tentar fazer isso eu vou ter que sair eu tenho que sair agora tá, deu stop ali eu tenho possibilidade de fazer mais um eventual trade com essa conta aqui eu tenho, peraí, pressionando já já nem chegou por causa de ser compromisso para tudo que é nada e agora o mercado deve abrir um espaço de correção de alta de R$109,444 daí lá pode ser que bata uma nova venda o que eu vou fazer? eu, como eu vou estar como eu vou estar dentro do pilates não vou estar olhando o mercado eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma venda aqui um risco de R$250 fica meu stop acima da máscara do dia e meu alvo fica aqui embaixo isso para a conta para a conta maior para a conta menor eu não posso fazer nada porque eu tenho que estar acompanhando até ter um sinal de venda rolando daqui a pouquinho mas se não eu vou fazer porque eu estou saindo agora vou deixar para o período da tarde ver se tem alguma coisa a ser feita então é isso galera e nós nos vemos no próximo vídeo mais um dia ruim resiliência abraço pessoal até mais tudo de bom